Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês uma receita fit de um bolo de banana maravilhoso. Fiz algumas mudanças em alguns ingredientes. Eu vou mostrar para vocês o que já está no forno, mas eu vou fazer outra receita com vocês. Esse já está quase pronto, gente. Dá uma olhada nesse bolo. Eu vou fazer outra receita com vocês por dois motivos. Primeiro, porque essa receita é pequena, então vai numa forma pequena, se for fazer numa forma de bolo. Como vocês viram, eu faço em forminhas de muffin. Primeiro, porque eu controlo melhor a quantidade que eu como. Senão a pessoa vai querer comer um bolo grande inteiro sozinha, porque ele é maravilhoso. Segundo, porque fica mais fácil para o meu filho levar para a escola. A primeira vez que eu fiz esse bolo, eu fiz com farinha integral. Farinha de trigo integral. E dessa vez a minha farinha acabou e eu não tinha visto que tinha acabado. Então essa primeira receita eu fiz com farelo de aveia no lugar da farinha e essa segunda eu vou fazer com farinha de linhaça dourada. Por isso é que eu vou fazer uma segunda receita para testar. Se ficar melhor do que a outra receita, a minha primeira receita, eu vou optar por mudar a farinha de trigo também. Como é uma receita fit, eu não uso a farinha branca, mas se vocês não quiserem fazer uma receita fit, pode colocar no lugar dessas farinhas que eu estou colocando nesse vídeo, pode colocar a farinha branca, tá bem? A opção é de vocês. Mas o meu bolo é fit, gente, e ele é maravilhoso. Eu já separei todos os ingredientes nas quantidades que eu vou usar também para ficar mais fácil para fazer o vídeo. Então anota aí. São três bananas maduras. A minha não está muito madura, mas se a sua estiver muito madura, pode fazer que o gosto fica maravilhoso. Eu uso a caturra, mas vocês podem usar também qual vocês preferirem. Uso dois ovos inteiros, manteiga light, tá bem? Essa daqui é da Doriana porque ela é mais macia. Uma xícara de chá de açúcar. Eu estou usando o demerara, que é o que eu tenho aqui em casa, mas pode ser o orgânico, pode ser o mascavo, pode ser o adoçante em pó, o que vocês preferirem. Até o açúcar branco, se vocês não forem fazer uma receita fit. Uma xícara de chá de farinha de linhaça dourada, mas como eu já disse para vocês, pode ser farinha de trigo integral, pode ser farelo de aveia, pode ser o que vocês quiserem colocar, tá bem? Até a farinha branca. Uma colher de sopa de canela em pó. Eu amo canela, então nunca coloco só uma colher, eu sempre coloco a mais. Se vocês não gostarem de canela, pode tirar. Uma colher de sopa de fermento em pó. Esse ingrediente é totalmente opcional. É um scoop de whey protein de baunilha, tá? Então se vocês não tiverem em casa, não precisa comprar para colocar na receita. É opcional. Então vamos lá, gente. Vamos bater isso tudo porque o outro bolo já está quase pronto e eu preciso trocar de forma, né? Fazer uma segunda forma de bolo. Ai, gente, isso é uma delícia. Vambora! Esse bolo, ele é feito no liquidificador, tá bem? E eu vou começar pelos líquidos. Então eu vou colocar os dois ovos e vou colocar duas colheres de manteiga. Eu vou fechar, gente, porque senão vocês vão ficar aí todos sujos. Vou levar com o bolo na cara. Eu 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 vou levar com o bolo na cara. Essa receita dá 12 muffins, tá bem? Ou uma forma pequena. Se vocês colocarem numa forma maiorzinha, ele vai ficar baixinho. Ele não cresce muito esse bolo, não. E agora, para finalizar, eu vou colocar uma banana, uma rodelinha de banana aqui em cima, olha. E dá para colocar ainda, se gostarem, eu gosto, né? Dá para colocar um pouquinho de canela. 180 graus, 40 minutos. Gente, olha só isso daqui. Olha como isso fica. Vocês não têm ideia de como cheira isso, gente. Banana com canela? Tem coisa melhor? Não tem. Com essas duas farinhas, ele fica um pouquinho mais molhadinho do que com a farinha de trigo integral. Essa forma aqui é mais fácil de tirar do que essa daqui, tá? Pode ver que aqui ficou mais resíduo do outro bolo. Esse daqui é com farinha de linhaça. Olha que lindo que ele fica. E olha, um de cada para eu experimentar junto com vocês. Na verdade, o que eu fiz com farelo de aveia, eu já provei. Mas o de farinha de linhaça ainda não. Então, eu vou experimentar junto com vocês, gente. Será que deu certo? O que eu notei de diferente do outro bolo que eu fiz com farinha de trigo integral. E ele não fica tão grudentinho. Ele fica mais seco do que esse com farinha de linhaça e farelo de aveia. Mas o gosto provavelmente vai ser o mesmo, gente. Então, eu vou experimentar agora. Vou comer de novo o de farelo de aveia, só pra falar pra vocês o que eu achei. E depois eu como o de farinha de linhaça. Não vou comer os dois inteiros, porque eu não vou conseguir. Mas eu vou dar uma mordida em cada um, porque tá na hora do jantar. Senão, depois eu não como. Então, esse daqui, que é o de florzinha, é o de farelo de aveia. Não tem gosto de farelo de aveia. O gosto dele fica igual, mas realmente ele fica mais molhado do que com a outra farinha. O de farinha de linhaça, que eu acho que deve ter um gostinho um pouquinho diferente. Não sei porquê, mas eu acho. Vamos lá experimentar. O redondinho é o de farinha de linhaça. Não tem, gente. Não tem o gosto da farinha. O que eu notei aqui, é que eu coloquei outra canela. É uma canela mais forte, mais ardida. Então, o gosto ficou um pouquinho diferente por causa da canela. Não foi por causa da farinha de linhaça. Gente, mas ficou tão bom. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam aí em casa e depois me contem. Deixem aqui nos comentários ou nas redes sociais, se vocês gostaram da receita, tá bem? Então, fica aí a dica pra vocês, que também estão nessa linha mais light, mais fit. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijinhos pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.